Abertura Bem, senhores, senhoras, damas, esse é o ensaio do nosso projeto Rádio do Diabo. A próxima canção chama-se Hipocorrupção. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL A IGNORÂNCIA O TRANCA FEOU EM UMA CAVERNA O ABILO ESCURA QUE FICA DENTRO DA CABEÇA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA OLHOS ABERTOS E SÃO DISTORCIDA FICA EM CIMA DO OURO ESPERANDO A PROFINA FEITO RATOS ENCLAUSURADOS VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA CORRUPÇÃO E HIPOCRISIA VELHA NOVA NOVELA DE TODO DIA Corrupção e hipocrisia É a nova novela de todo dia Corrupção e hipocrisia É a nova novela de todo dia Corrupção e hipocrisia Velha nova novela de todo dia Porra, eu fico puto da vida Com um monte de banda aí Que tem por aí Apelidadas bandas de rock E que simplesmente fazem de conta Que tá tudo certo, tá tudo legal Não que o protesto seja uma grande coisa também Que vai resolver alguma porcaria Mas porra, a única coisa que o povo brasileiro pode fazer É chutar o pau da barraca com o verbo O verbo ser Você tem que ser E pra ser você tem que ter coragem Tem que ter vergonha na cara Entende? Porra, não dá pra ficar do jeito que tá Esse país tá uma porcaria Tudo tá virado numa merda Só que as pessoas simplesmente fazem de conta Que tá tudo bem, que tá tudo legal Tomando no cu todo dia E dizendo amém Se fuder